Aplausos 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 Quantos no momento de aflição imploram Sua intercessão junto a Jesus Quantos choram ajoelhado aos seus pés Com rosários nas mãos trêmulas Pedindo uma graça Também no momento de aflição E quantos choram de emoção Agradecendo a graça recebida Que Nossa Senhora nos abençoe a todos Cubra-me com o seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuidar de mim Cuidar de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e a calma Do meu coração Grande a procissão Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores, mamãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem vida de nós De joelhos De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Vou cair por todos nós Vou cair por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Da minha vida Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Por da minha vida Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me derramar Cuidar do meu coração Da minha vida Nossa Senhora me derramar Do meu destino 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 Obrigado.